Começamos o mês de outubro de 2024 com assuntos importantes para nosso episódio do Investidor em Foco. Novos pacotes de estímulos na China. O que isso significa para a economia mundial? Vamos explorar as implicações e as expectativas que estão surgindo. Semana Mundial do Investidor, a World Investor Week, que acontece anualmente no início de outubro para promover a conscientização da educação financeira dos investidores. E, claro, não podemos deixar de mencionar a inflação e atividade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além da notícia animadora de elevação do grau de investimentos do Brasil pela MUDS. O que isso significa para o nosso país e como isso pode influenciar o cenário econômico a curto e longo prazo? Bem-vindos e bem-vindas a mais essa sexta-feira aqui no Investidor em Foco, o podcast semanal do Itaú Personalité, em que a gente traz três dos assuntos mais quentes do mercado na semana. Eu sou a Sabrina Lima, especialista em portfólio e recomendação aqui do Itaú, e hoje conto com Martim Glecias e Gabriela Soriano, também do nosso time de portfólio e recomendação. Martim e Gabi, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Gabi, tudo bem por aí? Tudo certo, Sabrina. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana. Coisa boa, coisa boa. Martim, direto de Porto Alegre, como você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui conversando nesse podcast que é sempre tão interessante. Vamos começar com o nosso primeiro assunto. Não tem como a gente não falar sobre China. As autoridades chinesas anunciaram um amplo pacote de estímulos monetários, imobiliários e para o mercado de ações, surpreendendo o mercado pela sua abrangência. Entre as principais medidas, o Banco do Povo da China informou uma nova taxa de compulsório, que foi reduzida em 0,5 ponto percentual, injetando cerca de um trilhão de yuans em liquidez e indicou novos cortes até o final do ano nessa taxa de compulsório bancário. Outras ações incluem a redução da taxa de recompra reversa, corte nas taxas de hipoteca e flexibilização na compra de uma segunda residência. Além disso, tem mais. Foi anunciado apoio ao mercado de ações e a possibilidade de mais intervenções, se necessário. Gabi, como esse recente pacote de estímulos anunciados pelo governo chinês pode impactar a economia do país? Boa, Sá. Bom, então esse pacote de estímulos anunciados pelo governo chinês, como você comentou, é bem abrangente. Então tem medidas monetárias, imobiliárias e de apoio ao mercado de ações e que, de maneira geral, tem o potencial de acelerar o crescimento econômico da China. Então essas medidas são positivas e reforçam a nossa projeção aqui de PIB de 4,8% na China em 2024, uma vez que o estímulo fiscal foi intensificado recentemente e essas medidas anunciadas agora fortalecerão ainda mais esse cenário. No entanto, esse cenário depende também de não haver deterioração da demanda externa, que tem sido bastante crucial para apoiar as exportações e o segmento de manufatura chinesa. Mas, de maneira geral, esse pacote de estímulos a gente viu como bastante positivo para o mercado chinês e também para o mercado mundial. Só complementando aqui, a redução do depósito compulsório acaba liberando dinheiro na economia de uma forma importante. O depósito compulsório é aquele valor que, quando você deposita algum dinheiro num banco, o banco pode emprestar os recursos, mas ele não pode emprestar a totalidade disso. Uma parte fica do banco central e não pode ser emprestado. Quando você reduz o compulsório, basicamente, você libera dinheiro e a liberação de dinheiro por conta dessa redução foi basicamente um trilhão de yuans, que são mais ou menos 125 bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro em qualquer lugar, inclusive na China. E outra medida lá que você citou também, Sabrina, sobre o setor imobiliário, que a Gabi também comentou, de corte nas taxas das hipotecas, tende a beneficiar 50 milhões de famílias e liberando dinheiro para a economia, que seria pago de alguma forma nas hipotecas, num total de 21 bilhões de dólares por ano, porque as pessoas vão pagando as mensalidades, então libera 21 bilhões de dólares por ano. E a entrada também para a compra de um imóvel caiu de 25% para 15%. Então tem mais gente podendo comprar os imóveis. Então, de fato, o pacote como um todo foi mais forte do que o mercado esperava. Faz tempo que se espera um pacote de estímulos vindo lá da China. E ele foi até mais forte do que aquilo que o mercado esperava. Ajudou a reduzir, de alguma forma, a aversão a risco pelo mundo. O impacto se espalhou por diversos locais, por diversos países. Inclusive aqui no Brasil, nós tivemos aí algumas empresas como a Vale subindo 11% aos anúncios. Ou seja, para uma empresa do tamanho da Vale, uma alta nesse sentido, é extremamente importante. E a própria China teve a melhor semana em uma década no mercado de ações. Então, o conjunto foi positivo, foi mais forte, inclusive, do que aquilo que o mercado esperava. E é interessante a gente perceber quando tudo, quando a gente pensa na China, é representativo. Então, o Martin trouxe para a gente. Redução do compulsório bancário em 0,5 ponto percentual. A gente pode olhar mais desatento e pensar que é pouco, mas novamente, cerca de um trilhão de yuans em liquidez. Então, o reflexo é local e global mesmo. Mas eu imagino, assim, que apesar de importante, esse pacote de estímulos não resolva tudo, obviamente. Queria colocar para você, Gabi, queria que você trouxesse para a gente, quais são os principais desafios que a economia chinesa ainda enfrenta, mesmo com esse pacote, que foi, inclusive, como vocês trouxeram, mais benéfico que o mercado esperava. Perfeito, Sá. Então, a economia chinesa enfrenta ainda desafios significativos. O setor de exportações tem mostrado sinais de enfraquecimento, especialmente devido à queda na demanda global, o que pode afetar a manufatura, um dos principais motores da economia. Além disso, o setor de serviços e a construção também demonstraram fraqueza nos dados recentes de atividade, com indicadores como o PMI de serviços, em setembro, caindo abaixo de 50 pontos. Inclusive, olhando para esse dado, de maneira geral, eles mostraram sinais mistos, com recuo de serviços e exportações, enquanto a indústria avançou. Então, após o anúncio desses grandes estímulos, o foco agora muda para a implementação desse pacote, o que deverá impulsionar a atividade aí no quarto trimestre do ano. Mas o sucesso, obviamente, do pacote de estímulos dependerá não só da sua implementação, efetivamente, mas também da recuperação da demanda doméstica e externa, além da capacidade do governo em manter a confiança no mercado imobiliário e financeiro na China. Só complementando aqui, tem alguns problemas estruturais bastante importantes na China que vêm fazendo com que o ritmo de crescimento venha caindo faz algum tempo. A China crescia na casa de 12, 13, 11, 9, 8, 7, 6, agora 5, talvez abaixo de 5. Então, a taxa de crescimento vem caindo de uma forma relevante e tem algumas coisas estruturais importantes. Provavelmente é a mais difícil de ser resolvida, provavelmente é impossível de ser resolvida, pode ser até compensada, mas não será resolvida. É um envelhecimento muito rápido da população. A China é o país que vem envelhecendo da forma mais rápida no mundo. E isso aí é fruto, certamente, da política de décadas de filho único, que fez com que a quantidade de pessoas que podem entrar no mercado de trabalho nas próximas décadas não se compare com a quantidade de pessoas que vai sair do mercado de trabalho. E, obviamente, como a gente sabe, o PIB é uma função de capital, de trabalho e de produtividade. Então, a saída de muitas pessoas do mercado de trabalho pode impactar o crescimento. Então, é um desafio. E tanto se somado também com toda a questão da guerra comercial com os Estados Unidos, com tarifas que vêm sendo aplicadas em produtos chineses, de fato, gera um desafio bastante importante e é um pouco isso que hoje pretende que o governo chinês pretende resolver de alguma forma, ou pelo menos compensar com esse importante pacote aqui de estímulos que nós vimos na semana passada. Muito legal, Martim. Você trazia esse ponto da dinâmica demográfica. Acho que é até um assunto que a gente pode explorar até novamente em outro episódio, porque é o que você trouxe. A gente vê uma inversão da pirâmide demográfica. Então, um topo cada vez menor, com menos filhos. Isso significa uma população economicamente ativa também menor e as pessoas vivendo mais. Motivo que deveria ser comemorado, mas certamente traz implicações nos serviços de saúde, na previdência, na economia como um todo. Então, é realmente um dos grandes desafios da China e o Brasil também passa por esse processo de transição demográfica, de envelhecimento populacional. Então, possivelmente, chegaremos nesse estágio em algum momento. Bom ponto para a gente explorar em algum dos episódios. Eu acho que a China... Acho que, só complementando aqui, a China é mais rápido esse processo do que outros locais. Na Europa também já vive alguma coisa nesse sentido. Aí, eles estão, de fato, recorrendo de alguma forma a filhos, netos de imigrantes europeus, tentando levá-los de alguma forma para lá para compensar a parte dessa perda. Mas isso é impossível na China. Primeiro, pelo tamanho da China. E segundo, porque ele não tem uma dinâmica de estar tão espalhado. Isso é preciso de centenas de milhões, provavelmente, de descendentes que não existem pelo mundo. Então, por isso que eu digo que ele é mais difícil de ser resolvido do que em outros lugares, pela sua intensidade. E por não ter uma capacidade, digamos assim, de recorrer a descendentes, por exemplo, espalhados pelo mundo. Então, pode ser compensado por outras forças. Mas, de fato, resolvido dificilmente será. Perfeito. Ficou claríssimo. Bom, vamos dar uma virada aqui. Vamos falar agora de inflação e atividade. E também a notícia positiva que a gente teve aqui no mercado local essa semana. Mas vamos primeiro olhar para os Estados Unidos. No final da semana passada, a gente teve a divulgação do PCI, que é uma das medidas de inflação preferida do Banco Central americano. Ele veio abaixo das expectativas do mercado, avançou 0,1 em agosto e desacelerou em relação ao mês anterior, que foi uma alta de 0,2%. Gabi, isso pode dar para a gente, para o mercado, alguma pista sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos? Pode, sim, fornecer pistas sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos, embora o mercado de trabalho ainda seja a maior preocupação desempenhando o papel crucial também nas decisões de política monetária do FED. Isso porque o FED persegue o mandato duplo. A gente já abordou isso em alguns episódios aqui do Investor em Foco, e esse mandato duplo visa promover o máximo emprego e garantir a estabilidade de preços, com uma meta de inflação de cerca de 2%. Entretanto, os objetivos podem entrar em conflito. Então, aumentar as taxas de juros para controlar a inflação pode desacelerar o crescimento e aumentar o desemprego, enquanto taxas mais baixas podem estimular o emprego, mas elevar a inflação. Então, o mandato duplo acaba sendo uma balança entre emprego e controle da inflação, essencial para a saúde econômica dos Estados Unidos e do mundo. Então, nesse momento, o mercado de trabalho permanece preocupando mais, mas não podemos perder a inflação de vista. Então, a nossa visão, de maneira geral, é que essa leitura de inflação veio melhor do que esperado pelo mercado, o que reforça o quadro de desinflação gradual no país e as expectativas de continuidade do ciclo de corte de juros iniciado pelo FED em sua última reunião. É isso. E acho que como a Gabi aqui comentou e nós já falamos algumas vezes, esse mandato duplo é interessante nos Estados Unidos, é diferente do mandato aqui do Brasil, que é o único sobre inflação, um pouco por toda a memória inflacionária que nós temos e por tudo que o país já viveu. Mas o fato é que, cada vez mais, o mercado está tirando os seus olhos da inflação nos Estados Unidos, porque ela está caminhando para convergir, começa a se aproximar da meta, está um pouco distante ainda, mas já está se aproximando da meta. Certamente não precisa o nível de juros que tem ali, pode ir sendo cortado. E cada vez mais, o mercado americano, o mercado mundial, começa a levantar mais atenção nos indicadores de atividade. A preocupação principal hoje está deixando de ser o controle inflacionário e está passando a ser evitar com que haja uma desaceleração importante da economia americana. Certamente não é uma desaceleração importante, não é o que está precificado nos mercados. Os mercados veem uma desaceleração, mas nada grave. Nossas projeções são de crescimento de 2,7 esse ano, 2,2 ano que vem, ou seja, há uma desaceleração, mas não é grave. E isso é meio consensual. Tanto é consensual que as bolsas nos Estados Unidos estão trabalhando recorde atrás de recorde, perto das suas máximas históricas. Isso, de fato, é compatível com o pouso suave, que seria, de fato, aquilo que é o movimento mais desejado ou que é mais positivo para os mercados. Ou seja, a inflação convergindo, os juros sendo cortados e a economia sem uma desaceleração muito grande. E esse é um ambiente positivo para os mercados de risco pelo mundo, Sabrina. Muito bom, Martim. Ficou bastante claro esse possível movimento de risco com que já vem acontecendo, de certa forma, no mercado americano. e é interessante ouvir vocês falando que, por lá, a batalha contra a inflação parece que está sendo vencida. Mas, quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente teve, essa semana, também, a divulgação do relatório trimestral de inflação, que acabou elevando as projeções de inflação. A gente teve, também, a taxa de desemprego trimestral recuando e uma produção industrial em agosto, já começando a mostrar alguma desaceleração econômica ao longo do segundo semestre do ano. Esses dados, Gabi, corroboram com a nossa visão de um ciclo de alta da Selic? Sim. Esse cenário reforça a leitura de que o movimento de alta de juros deve se estender ao longo dos próximos meses em direção à nossa projeção de 12% ao ano ao final do ciclo. Então, falando um pouco do relatório trimestral de inflação, como você comentou, as projeções de inflação foram elevadas, estimando a inflação agora em 4,3%, 3,7% e 3,3% para 24, 25 e 26%, respectivamente. Isso se deve, principalmente, devido à depreciação cambial, ao aumento das expectativas de inflação e ao crescimento da atividade econômica maior do que o esperado. O relatório também revisou para cima a projeção para o PIB de 2024, que foi de 2,3% para 3,2%, incorporando a forte surpresa positiva na leitura do segundo trimestre. Agora, pensando no mercado de trabalho, a taxa de desemprego do trimestre recuou, encerrando em agosto em 6,6%. Esse valor veio abaixo das nossas expectativas e da mediana do mercado, ambas em 6,7%. E essa queda da taxa de desemprego foi resultado do aumento do emprego acima do aumento da força de trabalho. Então, a população ocupada cresceu nos setores formal e principalmente no setor informal. Então, os dados seguem indicando o mercado de trabalho apertado e acreditamos que a taxa de desemprego deve começar a subir, ainda que timidamente nos próximos trimestres, em linha com alguma desaceleração econômica. E, por fim, tivemos produção industrial essa semana que avançou 0,1% em agosto. Essa leitura veio em linha com a nossa expectativa e mostrou a indústria praticamente estável na margem, mas com destaque para algum recuo da indústria de transformação que tem peso maior para o PIB. E esse dado também vai em linha com alguma desaceleração da atividade econômica ao longo do segundo semestre do ano, dando sinais do impacto do nosso ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Aqui, só complementando os pontos da Gabi, a gente vê mesmo essa economia aquecida, vendo os dados que são divulgados, vê também nos nossos indicadores internos, o Itaú tem um market share de 20% da indústria, ou seja, basicamente um a cada R$ 5,00 que circulam na economia passam por aqui, e os indicadores de atividade, boleto sendo pago, maquininhas, cartões de créditos, movimentações de conta correntes corroboram com essa ideia de que a economia está bastante aquecida. Portanto, há pressões inflacionárias. Se a gente somar isso com um dólar que está em um patamar bastante alto, a gente tem várias pressões, portanto, daí a necessidade de subir os juros. E é importante subir os juros porque, particularmente, se você deixa a inflação crescer ou avançar, no mundo como um todo, mas no Brasil, particularmente, a inflação tem memória, tem inércia. Inflação inercial é um dos grandes problemas que a gente tem. No Brasil, particularmente, nós temos contratos de aluguel que são reajustados por inflação passada, contratos de energia, dissídios de diversas categorias que começam a negociar a partir de inflação passada. Então, movimentos de inflação podem se cristalizar, se tornar contínuos, passar a refletir em inflação presente e em expectativas de inflação futura. Então, quanto mais cedo você começa uma luta contra a inflação, melhor e menor será o custo total do controle. Quanto mais cedo você começa a batalhar, a brigar contra ela, menor o esforço final, total, que você vai precisar para controlá-la. Então, reforçando a visão da Gabi, de fato, isso aqui está bem coerente com a nossa visão do início de um ciclo de alta de juros. E a gente até viu, depois que o Banco Central do Brasil começou a subir novamente os juros, dando início a esse novo ciclo de alta, até o mercado respondendo positivamente. Então, isso reforça justamente esse compromisso com a meta do Banco Central de Controle da Inflação. E aí, até trazendo um pouco disso, de aspectos positivos de Brasil, a gente tem também mais um dado positivo. A gente teve recentemente a MUTs, que é uma das agências de classificação de risco, elevando a nota de crédito de BA2 para BA1 aqui no Brasil com perspectiva positiva. Então, pode ser que tenha mais aumento posteriormente, que faria com que a gente recuperasse o grau de investimento. Gabi, o que isso significa para o nosso país? Quais pontos a gente pode destacar? De maneira geral, Sabrina, sinaliza uma melhora na percepção de risco do país em termos de sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Então, embora o Brasil ainda esteja abaixo do grau de investimento, essa melhoria pode ter implicações importantes tanto no curto prazo quanto no longo prazo, falando de cenário econômico. Então, só trazendo alguns pontos aqui de curto prazo, obviamente, esse aumento da confiança dos investidores que pode atrair mais fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, redução de custo de financiamento, fortalecimento do real justamente com esse maior fluxo de capital estrangeiro. E falando aqui de longo prazo, a gente tem alguns pontos importantes também que trazem toda essa visão positiva, então, progresso em direção ao grau de investimento, estabilidade fiscal, crescimento econômico, econômico. Então, a gente também, apesar do avanço da nota pela MUDS no Brasil, ainda precisa conquistar o grau de investimento pelas três principais agências de classificação, a gente tem a MUDS, a FIT e a S&P. Então, as reformas fiscais e estruturais continuarão cruciais para garantir um crescimento sustentável e a confiança de que o país pode manter o controle de suas finanças no longo prazo. Então, de maneira geral, essa notícia acaba sendo bem positiva aqui para a nossa economia do Brasil. Só complementando aqui, tem, de fato, aqui, o principal impacto do investment grade, do grau de investimento, é um deslocamento de capitais para um país, principalmente, através de fundos de pensão, fundos de investimento, que podem ter restrições nos seus regulamentos. então, isso pode provocar um fluxo de recursos que pode ser benéfico para o dólar e pode ser particularmente benéfico para as taxas de juros de longo prazo, ou seja, pode provocar uma redução das taxas de juros de longo prazo. Então, teve até um artigo importante publicado pelo Baixa, que é Is Brazil Different? Era um artigo que analisava de alguma forma quais são os impactos do investment grade e ele destaca a grande questão sobre o impacto de longo prazo nas taxas longas, que permitem uma dinâmica de investimentos, principalmente em ativos ou em atividades que acabam expandindo de alguma forma a capacidade de produção e o PIB potencial. Então, de fato, a gente tem bastantes coisas para resolver, tem uma questão fiscal que preocupa, que é importante, a gente não está, uma agência nos colocou a um nível do grau de investimentos, as outras não, então tem um caminho longo, mas é um caminho que é extremamente benéfico se a gente conseguir avançar e criar as condições para obter esse carimbo, essa validação de ser um país com grau de investimentos, coisa que já fomos no passado e que acabamos perdendo. Certo, Martim, e até trazendo pessoal um pouco desse, de algumas questões que trazem benefícios a longo prazo, aqui mais no nível individual, certamente a educação financeira é um desses aspectos, então eu já puxo aqui o nosso último tema, estamos na Semana Mundial do Investidor, que é uma campanha global organizada anualmente com o objetivo justamente de aumentar a conscientização sobre a importância da educação financeira e a proteção do investidor. Esse evento ele reúne órgãos reguladores de mercados de capitais de diversos países justamente para promover a educação e a conscientização dos investidores sobre os mercados financeiros. Martim, fala um pouco mais para a gente sobre a importância dessa semana para a educação financeira no Brasil e no mundo também e quais são os impactos disso para a economia. Claro, esse evento reúne esses reguladores como você comentou a partir de um grande fórum de reguladores que é a IOSCO e que de fato fala sobre assuntos extremamente importantes como a diversificação dos investimentos prevenção a fraudes investimentos sustentáveis como a tecnologia pode ser usada através de fintechs a partir de conteúdo digital para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Então o papel aqui é que as pessoas tenham finanças mais saudáveis que usem crédito de forma consciente que investam no longo prazo guardando recursos e esses recursos guardados poderão gerar disponibilização disponibilidade de capitais para financiamento imobiliário para financiamentos de novos projetos produtivos. Então de fato as decisões individuais de educação financeira afetam individualmente as pessoas e suas famílias mas afetam a economia como um todo. Um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil é de ter de fato uma taxa de poupança ou seja o fato que as pessoas poupam pouco guardam pouco do seu dinheiro e isso é uma das causas não tenha dúvida de a gente ter taxa de juros bastante elevadas no Brasil. O fato de pouparmos pouco do Brasil poupar pouco significa que tem uma oferta muito baixa de recursos na economia e a taxa de juros é determinada por oferta de demanda. Então se tem pouca gente que poupa a taxa de juros de equilíbrio tende a ser mais elevada. Então de fato tem várias atividades eu vou estar na cerimônia de abertura de lançamento que será no auditório da B3 na segunda-feira tenho também algumas atividades das quais eu vou participar junto com a Planejar vou ter algumas conversas e tem muitas iniciativas sendo colocadas por pessoas individuais pela Ambima pela própria ex então é uma semana que terá muito conteúdo e riquíssimo para todos aqueles que quiserem quiserem avançar evoluir nas suas finanças pessoais ou que quiserem de fato colaborar com o conteúdo sendo gerado. Que legal Martim semana que vem você conta para a gente um pouco mais em detalhes como foi aproveitando que você estará lá participando contribuindo de camarote então a gente quer saber também um pouco mais como terá acontecido essa semana com tanta produção de conteúdo muito legal. Bom pessoal vamos encaminhando aqui para o fim do nosso episódio de hoje a gente sempre no finalzinho atualiza aqui o nosso chutômetro e a gente dá uma consultadinha na agenda para saber o que teremos na semana que vem quais são os nossos palpites para o top 3 o que está aí no radar de vocês gente que possivelmente falaremos na próxima semana Bom aqui no Brasil a gente vai ter dado de IPCA de setembro que é bem importante a gente também tem vendas no varejo aí de agosto para falar um pouquinho como que está a atividade aí no Brasil falando do mercado internacional ali nos Estados Unidos a gente tem ata do folk a gente sabe que a ata acaba trazendo aí algum sinal além da decisão mas a ata traz aí algum tom com relação a próximos passos aí de política monetária e a gente tem dados também de inflação tem o CPI e o PPI de setembro também nos Estados Unidos Boa mais uma semana então com inflação e atividade no radar e como tudo isso acaba reverberando nas decisões de política monetária muito bom além da atualização do Martim que a gente acabou de combinar que ele vai trazer para a gente sobre essa semana também de educação financeira perfeito mais algum ponto por aí Martim que está no radar ou são esses não eu acho que são particularmente duas coisas muito importantes muito importantes que é o IPCA local a nossa preocupação é a inflação como falou a Gabi e a ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos do FONC que acho que o grande assunto por alguns meses será o ritmo de redução como é que fica a redução das taxas de juros por lá então é uma semana bastante importante com dados de inflação também nos Estados Unidos então é uma semana sem tantas divulgações assim mas todas elas muito importantes para a economia mundial e para a economia local Boa pessoal muito bom então é bom muito legal esse episódio de hoje trouxemos para o investidor vários pontos de atualização falamos um pouco mais em detalhes da China já tinha algum tempo que China estava como coadjuvante aqui no nosso podcast mas retomou com tudo essa semana muito obrigada Gabi e Martim pela companhia pelas contribuições semana que vem estaremos juntos novamente obrigada obrigado um grande abraço aí boa e para todo mundo que nos acompanhou em mais um episódio do podcast investidor em foco é sempre um prazer estar aqui com vocês na semana que vem estaremos juntos em mais um episódio obrigada pessoal e até a próxima tchau tchau